A Universidade Federal de Juiz de Fora fez mudanças na regulamentação de cotas do programa de ingresso de seleção misto, o PISME. Elisa Arruda tem outras informações, acompanhe. A Universidade Federal de Juiz de Fora vai adotar novas regras para entrada por cotas através do PISME. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a Catiucia Antunes, pró-reitora de graduação. Catiucia, como é que essas regras vão funcionar? Então, essas regras já estão valendo desde o ano passado, no final do ano, com a nova legislação federal das cotas, o SISU já havia aplicado esse regramento. O PISME não, porque o nosso edital tinha sido publicado anteriormente à legislação. Então, a partir desse ano, o processo seletivo do PISME vai seguir a nova legislação. Isso significa que as mudanças principais são a inclusão dos quilombolas entre os grupos de cotas, a diminuição da renda per capita familiar, que antes era de um salário e meio e passa a ser de um salário mínimo a partir de agora, e também a forma de classificação desses candidatos. Anteriormente, os candidatos que escolhiam concorrer por cotas, eles concorriam primeiramente às vagas de cotas. Agora, com a nova legislação, se eles tiverem ponto para entrar pelas vagas de ampla concorrência, eles então são classificados primeiro na ampla concorrência e aí sim, se não tiverem a pontuação, eles vão para a classificação dentro das vagas de cotas. E vale destacar também que a lei de cotas é válida justamente para pessoas que estão em escolas públicas e precisam de tentar acessar esse espaço da universidade. Exatamente. A condição para todas as cotas é ter sido aluno de escola pública. E aí você pode, você tem as cotas que relacionam ser aluno de escola pública com baixa renda e ser aluno de escola pública independente da renda. Mas a condição para todos é ter sido aluno de escola pública. Perfeito. E aqueles alunos que já estão participando do processo, já estão fazendo o PISME, eles também se encaixam nessas mudanças? Sim, eles se encaixam porque é no PISME 3 especificamente que os estudantes escolhem o curso e fazem as inscrições dentro dos grupos de cotas caso eles tenham esse direito. Então as regras passam a valer já para quem vai fazer o PISME 3 esse ano. Excelente. Muito obrigado, Catiúcia. Lembrando que todos aqueles que quiserem saber mais sobre essas mudanças é só acessar o site ufjf.br Portanto, alteração no sistema de cotas do PISME. Fique bem atento aí, viu? Tchau, tchau.